E o marido de Amanda Vanessa que comprou um carro de 300 mil reais após o acidente da cantora. Meus nobres, essa é mais uma polêmica que envolve aí Dobson Santos, que é marido de Amanda Vanessa. Ela que sofreu um grave acidente em 4 de janeiro de 2021 e segue em coma vigio e outros problemas de saúde e ainda está em recuperação. E enquanto isso, gente, enquanto Amanda Vanessa estava no hospital na época, Segundo informações, os pais da cantora viajavam cerca de 100 quilômetros para estarem no hospital. E ali, para diminuir os custos, eles praticamente armaram o acampamento no estacionamento do hospital onde ela estava. Em contrapartida, Dobson Santos foi acusado de, na época, prestar pouca assistência à cantora que estava numa situação grave de saúde. Ou seja, meus nobres, segundo a irmã de Amanda Vanessa, Dobson Santos praticamente não compareceu ao hospital. Hoje, ela se recupera em um home care em casa. E apesar de se considerar clinicamente estável, ela se encontra em coma vigio, acamada, com quadriplegia e alterações no reflexo de deglutição. E quadro clínico neurológico grave, gente. Enquanto isso, Dobson se apropriou de uma BMW 320i Sport, veículo que chega a custar 300 mil reais. E a posse desse veículo trouxe estranhamento diante da situação em que eles estavam vivendo. Isso porque, antes da compra do veículo, Dobson fundou o Instituto de Assistência Social e Cultural com Fins Filantrópicos. Como muitos já conhecem, gente, o Instituto Amanda Vanessa. E algo também que desperta curiosidade diante da matéria que o Fuxico Gospel trouxe é que o Instituto tem um código de PIX para doações. No entanto, não há informações claras sobre como os recursos são recebidos e são utilizados. E a compra do veículo, gente, leva a questionamento sobre a destinação dos fundos financeiros da família. Isso porque, considerando a situação de saúde da cantora, existem despesas médicas e o tratamento prolongado dela. Até o exato momento, Dobson Santos ainda não se manifestou nas suas redes sociais sobre o assunto. Mas e aí, meus amigos, qual é a sua opinião sobre toda essa condição? A criação do Instituto Amanda Vanessa, a aquisição do veículo, o tratamento da própria cantora, e até mesmo para onde é que é destinado os fundos que são arrecadados através desse Instituto Filantrópico. A opinião aqui é com vocês, então manifeste-se.